Eu tô no Oregon agora e eu vou dirigir pra Califórnia. Mais ou menos dois dias de estrada, algumas paradas pelo caminho, vou ter que encontrar lugar pra dormir, vou ter que encontrar posto de gasolina que seja grande o suficiente pra conseguir abastecer, vou cozinhar pelo caminho, então vem comigo que eu vou mostrar tudo. Agora sim, quase escuro já, mas eu quero ir o mais longe que der hoje, a gente trocou agora a minha vez de dirigir. Tem muita subida e descida, então o motor esquenta muito e de noite, como é mais fresquinho, o ônibus anda melhor, anda muito mais rápido de noite. Então a minha ideia é ir o mais longe que der, pelo menos chegar até perto da Califórnia. E é isso, daqui a pouco você vai ver a missão de encontrar um lugar bom pra dormir. Fica aí porque o final é interessante, achar lugar pra dormir é sempre uma missão e eu quero que você veja tudo. Vambora! Se tem uma coisa que esse ônibus sabe fazer, é tomar todo o combustível que a gente coloca nele. Esquerda! E lá vamos nós outra vez. Três horas e meia de estrada, com muita subida, muita descida, muita subida, muita descida, andando a mais ou menos 70 milhas por hora. Chegou a hora de encher o tanque outra vez. Essa é a parte cara de ter um ônibus. Quando você para num lugar só, é muito bom, quase não gasta nada, porque tem a casa, tem comida, tem cozinha, tem tudo aqui. Mas quando é hora de dirigir, aí que a gente vê quanto custa. Mas faz parte, né? Malo, não é hora de passear. Você quer passear? Você quer ir para uma walk? Você quer pôr? Você quer comida? Ok, vamos para uma walk. Sei lá quantas horas dirigindo. A gente vai tentar dirigir pelo menos mais uma hora ainda antes de achar um lugar para dormir. Estou levando uma aula para fazer xixi no post de gasolina mesmo. E a gente continua na estrada. Vamos que vamos. Estou começando a ficar acabada já. Não fiz nem um terço do caminho ainda. O Malo já está exausto também. É... Estou cansada. Vamos? Continuar? 125 dólares. É o que eu vou fazer. Já foram 250 dólares. E a gente está ainda em um terço do caminho. Vai ser caro esse negócio. Sit. Sit. Chegou a hora da loucura. Resolvi fazer minha aula de francês. E o Malo já está cansado da estrada. É aula no aplicativo mesmo. É uma grande aula. Paramos aqui o ônibus porque agora a missão começa. Aonde a gente vai dormir. O Dani está aqui na busca... De um posto de gasolina que seja seguro. Ou uma truck stop. Porque aqui tem muito isso, né? Nos Estados Unidos. Nas estradas... Tem muito caminhão. E aí tem lugares para os caminhões estacionarem de noite. Para a galera que está dirigindo dormir. E aí como o ônibus é enorme. E é um caminhão. Então, às vezes a gente só vai para um lugar desses e estaciona e dorme. Está tudo certo. E a segunda opção é uma rest area. Que também é uma opção muito boa. Porque tem banheiro. É menor. Geralmente é mais para carro e motorhome menorzinho. Mas é ótimo também. Só que não tem tantas como truck stop. Vamos ver o que a gente encontra. A gente coloca... Ó, tem algumas. Na verdade, é fácil de achar. O difícil é achar quando a gente resolve parar. Então, o que a gente faz? Agora que eu já estou exausta. Já não tenho mais condições de dirigir. Ele está exausto também. Já falou que não quer mais. A gente consegue ainda dirigir mais ou menos meia hora. Uma hora no máximo. A gente para. Decide onde a gente vai dormir. E segue para lá. Porque eu já cometi esse erro algumas vezes. Do tipo, parar para procurar quando já não dá mais de jeito nenhum. E aí algumas vezes está 30 minutos, 40 minutos. E aí você dirige assim já não querendo dirigir. E além de ser muito desconfortável, é perigoso. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Que eu não repito mais. Começou a ficar cansado. Decidiu que não dá mais para dirigir? Para, acha o lugar, coloca no mapa e vai direto para lá. Não deixa para o último minuto. Conseguimos. Dessa vez a gente deu muita sorte. A gente está a 20 minutos de uma rest area. E a gente vai dirigir para lá agora. E assim que eu chegar, eu mostro como é estacionar numa rest area. É bem confortável. Muito mais do que as pessoas imaginam. Chegamos! E não somos os únicos. Tem mais uma galera dormindo aqui. E é muito bom porque as vagas são enormes. Isso é super comum aqui. Tem caminhão, motorhome, o nosso ônibus. Carro que está puxando o trailer atrás. E aí, do outro lado, ficam os carros. Ali são os carros. O pessoal que está dirigindo de madrugada, cansou, quer dormir um pouco, não quer parar num posto de gasolina. Vem aqui e para. E aí pode usar toda a estrutura. Tem uma casinha ali que dá para comprar uma comida. Tem umas máquinas de refrigerante, banheiro. É ótimo. Super seguro. Tem segurança a noite inteira. Eu me sinto super tranquila dormindo aqui. E é isso. Vou voltar para o ônibus. Me preparar. Para dormir. Agora vou começar a me preparar. Fechar a porta. Eu adoro isso aqui do ônibus. Esses botões todos. Aqui que funcionam as luzes. E esse foi o meu dia na estrada. O olho já está fechando, quase tão cansada que eu estou. As gavetas todas abertas. Tudo pelo chão. Mas cheguei. Vou dormir num lugar seguro. E não tem nada que tire a minha paz hoje. Tinha pensado em cozinhar um jantar, mas... Cozinhar vai ficar para amanhã. Aquele hambúrguer vai ser o meu almoço. É o meu jantar de hoje. A gente não está nem na metade do caminho ainda. Mas... Estou feliz com o quanto a gente dirigiu hoje. A gente acabou saindo muito tarde de lá. Então... Geralmente quando é um dia de estrada mesmo, a gente dirige quase 10 horas. A gente acabou dirigindo umas 6 horas só. Mas está tudo certo. Estou... Estou feliz. Demos um passo. Fizemos parte do caminho e é isso que importa. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E daqui a pouco tem mais. Beijo! Agora eu vou abrir a porta para eles que ficaram do lado de fora. Isso é uma coisa que eu amo do ônibus. Olha esses botões. Eu adoro. O malo parece estar meio agitado para dormir. Mas ele vai ter que dormir. Ah, mas esse cachorro vai dormir. Agora a gente vai só colocar isso aqui na frente para ninguém ver aqui dentro do ônibus. E vamos dormir. É isso. Espero que você tenha gostado de acompanhar. Comenta, curte, compartilha, manda para todo mundo. E daqui a pouco tem mais vídeo. Beijo!